Olá seja bem vindo ao canal eu estou em Guarapari Espírito Santo nesse vídeo eu vou dar quatro dicas de praias para conhecer aqui na cidade eu estou aqui no final da Praia do Morro que é a principal praia da cidade assim você chegar aqui é só virar direita andar uns 50 metros e você vai estar chegando aqui na minha primeira dica que é a prainha de Muquiçaba também muito conhecida como a prainha de São Pedro como eu vou mostrar aqui ó a poucos metros da margem da praia a uma pedra que tem a imagem de São Pedro vou dar um foco já que São Pedro é o padroeiro dos pescadores e aqui nessa prainha você vai sempre encontrar pescadores vendendo peixes por isso também ela é conhecida como a prainha de São Pedro ela tem uma extensão de 360 metros quase não tem onda bem tranquilo de nadar e o movimento também é mais fraco então para quem quer mais sossego é uma boa dica e ali no final os pescadores vende os peixes eu vou entrar um pouco e aí vai dar para perceber que é bem tranquilo de nadar praticamente não tem ondas é como se fosse uma lagoa a temperatura da água também é bem agradável pronto agora eu vou estar mostrando ela a partir da calçada e aqui toda a sua extensão então essa é a minha primeira dica a prainha de São Pedro saindo da praia de São Pedro você vai atravessar a ponte do Tigrão e chegar na praia no centro da cidade chegando aqui você vai ter acesso a minha segunda dica que é a praia das castanheiras muito procurada por turistas devido a suas sombras naturais que as castanheiras proporcionam aqui na praia vou estar focando elas agora bem interessante em toda a orla a essas castanheiras e essa praia tem como característica muito pedregosa pouca margem de areia sendo assim sempre tendo pequenas poças d'água com piscinas naturais muito procurada por famílias com crianças já que aqui essas poças d'água são bem rasas vou estar dando mais um foco aqui nas castanheiras então essa praia fica uma ótima dica principalmente para família vou me aproximar um pouco aqui para mostrar no final da praia das castanheiras a praia dos namorados que vai ser minha última dica agora vou estar virando aqui que eu vou para minha terceira dica que fica a partir daquele ponto que vai ser a praia da areia preta antes de mostrar essa minha terceira dica vou dar mais um foco aqui na praia das castanheiras a partir daquele ponto que eu falei você vai andar uns 100 metros e vai estar chegando aqui na minha terceira dica que é a praia da areia preta essa praia tem como característica principal o uso medicinal essa praia se popularizou principalmente com os idosos que a procuram para esse fim medicinal já que há estudos que comprovam que o uso da sua areia alivia as dores nas articulações ela também tem uma faixa de areia e uma boa extensão vou mostrar um pouco aqui agora a cor da sua areia realmente ela tem um pigmento escuro vou estar mostrando aqui ó e essa cor que dá um nome a praia então os idosos vem nessa praia para passar essa areia no corpo é muito normal você ver isso aqui nessa praia por esse ângulo agora que eu vou mostrar dá para ver a faixa escura da areia e em contato com a água ao contrário da praia de são pedro e da castanheira as ondas aqui já são mais fortes vou mostrar aqui agora o final ali da praia e a partir daqui eu vou estar voltando e fazendo uma caminhada aqui a beira praia mostrar aqui agora para um outro ângulo pronto agora vou estar fazendo uma caminhada na beira praia para sentir essa sensação aqui da areia preta em contato com os pés bem gostoso e a temperatura aqui da água já é um pouco mais fria do que as outras duas praias que eu acabei de mostrar e aí 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 fazer uma caminhada aqui na praia da areia preta é bem tranquilo a sua extensão não é muito longa cerca aí de um pouco mais de 200 metros e aí agora vou dar uma parada e mostrar a caminhada que eu já fiz assim mostrando toda a extensão da praia e aí vou caminhar mais um pouco aqui e fechar aqui o vídeo com a apresentação aqui da praia da areia preta uma ótima dica pronto agora vou partir para minha quarta e última dica eu passei ele pela praia da castanheira mais uma vez aqui no final da praia da castanheira vai ter essa minha dica que é a praia dos namorados que fica logo à esquerda aqui vou estar focando nela agora ali está a praia dos namorados pronto antes de descer até lá vou dar mais um foco nela para um outro ângulo essa praia é que tem a extensão mais curta das quatro apenas 75 metros então a partir de agora eu vou estar descendo e mostrar ela um pouco mais de pé ela tem uma grande vantagem que ela está perto dos principais bares e restaurantes da cidade como a sua extensão é bem curta como a sua extensão é bem curta qualquer um pouco movimento ela já fica cheia ela também tem poucas ondas e também uma área pedregosa aqui à esquerda já tem um restaurante e aí e aí e aí e aí e aí a origem do nome praia dos namorados se deve a uma lenda aonde dois namorados se enfeitiçaram um pelo outro devido à beleza do local eu vou estar saindo aqui agora da sua faixa de areia e aí eu vou mostrar um pouco o lado pedregoso aqui da praia que tem também piscinas naturais e aí vai estar virando aqui a câmera para mostrar a sua extensão e aí e aí as ondas aqui também são bem fraquinhas então agora vou virar aqui à esquerda e mostrar um pouco aqui o lado pedregoso da praia e aí é muito procurado já que tem formações de piscinas naturais o local à vista que também é muito bonito e aí 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 e agora para finalizar o vídeo eu vou subir no alto aqui dessa pedra e mostrar a bela vista que se tem dali dá para ver aqui muito bonito o mar azul de Guarapari as ondas quebrando na praia realmente é uma bela vista e ali formando as piscinas naturais muito lindo esse lugar pronto vou mostrar mais um pouco antes de finalizar o vídeo espero ter dado aí uma boa dica para quem quer conhecer Guarapari essas quatro praias são imperdíveis juntamente com a praia principal que é a praia do Morro então vou estar terminando aqui com essa bela vista para quem gostou deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo